Hoje, 12 de maio, dia de sua emancipação, é com grande emoção que eu convido a todos para ouvir sobre esta linda cidade que nasceu para ser grande do nosso coração. Quem até nasceu para a grandeza desde o seu nascimento já demonstrava tal crueza. Alô, senhor, você está falando aí de Unápolis. Como começou a cidade? Muito bem, garota. Pelo seu interesse e curiosidade em conhecer o ponto da sua cidade. Unápolis surgiu de um acampamento de trabalhadores iniciado na construção do ramal. Rodovia hoje conhecida como BR-367, que liga Porto Seguro. E no dia 5 de novembro de 1950, 71 anos atrás, foi celebrada aqui nesta praça a primeira missa do povoado pelo padre Emiliano. Uma vez na minha escola, eu já escutei que falou sobre o doutor Anápolis. Quem é ele? Presta atenção e convido também o público para prestar atenção porque a história continua. Doutor Anápolis, o fundador de Anápolis, homem bondoso e determinado, comprou as terras e doou para formar o povoado. O povoado começou a ressurgir para o bem-estar naquela população como forma de afeto e apreciação. Chegou a ser o maior povoado do mundo. Com título ganhou fama, depois passou a ser cidade. Com muita honra e muita gana, foi em 12 de maio de 1988 a sua emancipação. Motivo de alegria para toda a sua população. Elegeu seu primeiro prefeito e teve seu ordenado jurídico promulgado, através da lei orgânica municipal, em 5 de abril de 1990, com um acontecimento especial. Situado no extremo sul da Bahia, com riquezas naturais, cal, bovinos, suínos, mamão, cana-de-açúcar, ovinos, piaçava, macadama, apicultura e equino. Tornou-se a maior produtora de mamão, não só da região, mas de todo o Brasilzão. Como nasceu para sempre ser promissora, destacou-se também no comércio e na lavoura. Por ser próxima a força do descobrimento, eu nabo e sempre teve grande manifestação. Perto de praias belas, atrás de todas as esferas. Aqui nessa terra, muita coisa boa eu vivi e plantei. No seu sucesso, eu sempre acreditei e acredito que ser próspera é a sua cima, terra de muita gente fina. Muitas histórias ainda estão por vir, mas eu vou ficando por aqui. Deus esteja nesta casa. Deus esteja nesta casa chamada Eunápolis. Deus esteja em cada clunto dessa cidade. Deus esteja em cada coração que aqui chegou para sonhar, acreditar e realizar. Deus esteja com cada pessoa que se encontra aqui presente hoje. Neste lugar. Neste lugar que nasceu para ser promissor. Lugar onde muitas vidas se encontram. Muitos caminhos se cruzam. Lugar de pessoas que aqui nesse lugar encontraram. Um lugar para crescer, para sonhar, para acreditar, para realizar, para empreender, para amar, para ser amado por esse lugar. Lugar para acolher e ser acolhido. Eu fui acolhida por essa cidade. E nessa cidade, eu trago no meu coração muitas memórias afetivas. Aqui nasceram os meus dois filhos mais velhos. Aqui nessa cidade foi onde eu pisei no palco pela primeira vez. Dessa cidade tem o lembranço dos micaretas. Quem não se lembra dos micaretas antigos de Eunápolis, gente? Garanto que cada um aqui tem uma memória afetiva desse lugar. Garanto que a prefeita deve ter várias memórias afetivas deste lugar. E nesse lugar, eu venho aprendendo a andar devagar, porque eu já tive pressa. E hoje, eu levo esse sorriso, que eu já chorei demais. Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só leva a certeza de que muito pouco eu sei. Que o nada eu sei. Conhecer as manhas e as manhãs nesse lugar. O sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocar em frente. Como o velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou seguindo os dias. Pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs. O sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso chuva para florir. Todo mundo ama o dia, todo mundo chora. No dia a gente chega, no outro a gente vai embora. E cada um de nós compõe a sua história. E cada ser em si carrega o dom de ser capaz. De ser feliz nesse lugar. Conhecer as manhas e as manhãs. O sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive peça. E leva esse sorriso. Porque já chorei demais. Viva o mapa, amiga!